Bom, e aí? Tem como vocês olham esse cidadão aqui, que é meu irmão? É porque ele é meio perturbado assim. E o que tu vai pra onde? O que ele vem aqui na farmácia, ele fica derrubando as práticas. Pode sentar bem aí, viu? Senta bem aqui, senta no meio aí. Tu tá indo esses cabos aí? Não pode atentar eles não, viu? Não, pode deixar. Então pode, se ele atenta pode puxar ele. Já quieta aí, viu? Vou até três, cinco minutinhos eu vou. Quietar. Oxeto, oxeto. 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 Quer já levar? E a vista? É, amarrar ele não pode não? Vem cá quieto, hein? Que maria! Ei, ei. Ei, seu relógio. Que maria! Vem progredado. Ó o caba louco, dá-lhe amarrar. Cadê meu irmão, cadê meu irmão? Vem nesse tanto, fica aí. Não, bora lá. Na farmácia não. Bora lá comigo. Fica aqui, não vou não. Fica aqui. Não é na farmácia não. Fica aqui. Vai ler aí, vai. Vê aí, pra te ver aí. Vê aí. Oxê. Pô não aí, tem sujeira. Me dá bom, né? Não. Tá certo. Tenta aí, tchau. Tira aí. Tira quieto. Ó o homem que ficou com medo. Seu irmão vem já. Tira. Isso, vai. Isso, vai. 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 Ah, eu vi. Fó, é mais forte, né? Fó. Fó, tem forte. Vai mais. Vai mais, é isso. Mais, é isso. Mais. Isso, isso, isso. Olha aí. É cá, vai lá. Senta aí, sete. Cara, tem força, senta. Isso aqui, quietinho. Olha aí, ó. Segurando. Senta. Senta. Ele começou a endoidar aqui. Rapaz, tu tá dando trabalho pros caras. Fim do ar, agora mesmo. Rapaz, um tempo parado. Dói, rapaz. Isso dá trabalho. Vem cuidar da o dentro. É, odeio. Rapaz. Você pegou, você quer ir pro pai de pai. Olha o dedo dele, como é? Olha o dedo aí. Parado. Olha a boca. Olha a boca. Obrigado. Valeu, filha. Tem um lado? Oi. Tá aí? Ok. Valeu, meu Deus. Rapaz, tu te composta. Tu te composta. Falou, meu filho. Valeu. É bom. Quai, seu app de vídeos curtos.